Se a Petrobras tivesse sido privatizada, a dinâmica poderia ter sido diferente? Como é que funciona, na opinião de vocês? Se isso acontecesse, se o governo de fato privatizasse a Petrobras, a gente ia ter menos manobras, digamos assim, do ponto de vista tributário. Ah, vou reduzir o imposto aqui pra tentar beneficiar... Não, o governo ia falar, cara, o preço tá sendo praticado por uma empresa privada. Eu não posso interferir. Eu vou ficar toda hora tendo que amenizar o impacto pra manter a demanda pra aquele produto dele? Não, então eu não vou manter o imposto lá e deixar estático. Então, do ponto de vista de arrecadação, perspectiva fiscal, poderia ser também positivo. Além de você ter uma receita com a privatização, você teria menos estímulo do governo pra ficar reduzindo o imposto sempre que a gasolina aumentasse. Porque, pô, você tá querendo manter a demanda pelo produto de uma empresa privada? Então, acho que isso a gente ganharia bastante do ponto de vista governamental.